Evangelho do dia com o padre Aguinaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós Senhor Naquele tempo os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus Este homem acolhe pecadores e faz refeição com eles Então Jesus contou-lhe esta parábola Um homem tinha dois filhos, o filho mais novo disse ao pai Pai, dai-me a parte da herança que me cabe E o pai dividiu os bens entre eles Poucos dias depois o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada Quando tinha gasto tudo o que possuía Houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam Mas nem isso lhe davam Então caiu em si e disse Quantos empregados do meu pai tem pão com fartura e eu aqui morrendo de fome Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho Trata-me como um dos teus empregados Então ele partiu e voltou para o seu pai Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão Correu-lhe ao encontro, abraçou e beijou e o cobriu de beijos O filho então lhe disse Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho Mas o pai disse aos empregados Traz depressa a melhor túnica para vestir meu filho E colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés Trazei um novilho gordo e matai-o Vamos fazer um banquete Porque este meu filho estava morto e tornou a viver Estava perdido e foi encontrado E começaram a festa O filho mais velho estava no campo ao voltar Já perto de casa, ouviu música e barulho de dança Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo O criado respondeu É teu irmão que voltou Teu pai matou um novilho gordo Porque o recuperou com saúde Mas ele ficou com raiva e não queria entrar O pai, saindo, insistiu com ele Ele, porém, respondeu ao pai Eu trabalho para ti há tantos anos Jamais desobedeci a qualquer ordem tua E tu nunca me deste um cabrito para que eu festejar com os meus amigos Quando chegou este teu filho Que esbanjou teus bens com prostitutas Matas para ele o novilho cevado Então o pai lhe disse Filho, tu estás sempre comigo E tudo o que é meu é teu Mas era preciso festejar e alegrar-nos Porque este teu irmão estava morto e tornou a viver Estava perdido e foi encontrado Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Que a palavra do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados Que evangelho maravilhoso Que beleza Deste Pai Que o filho ainda longe Ele reconhece o filho Eu sempre imagino essa situação Porque o filho está voltando mendigo Sujo Estava cuidando de porcos Está chegando ferido Cabeludo Barbudo Maltrapilho E mesmo assim O pai o conhece De longe De longe Porque é assim que os nossos pais As nossas mães Nos conhecem Pelo nosso andar O jeito de andar E aquele pai ficava ali Dia por dia Esperando este retorno E ele encontra o filho E faz uma grande festa Porque encontrou o seu filho O irmão em vez de ficar alegre Porque o irmão mais novo está voltando Não fica triste E quantos de nós também Muitas das vezes Somos esse irmão mais velho Que não nos alegramos Com a vitória do outro Muito pelo contrário Deixamos que o ciúme As picuinhas Tome conta da gente E a gente se fecha Num egoísmo Cuidado Não é pra você também Não ser esse irmão mais velho Muitas das vezes Vez você se alegrar Com a vitória do outro Muitas das vezes A gente se entristece Então que esse evangelho Possa nos alimentar A ternura O amor E que você também Possa ter essa coragem Desse filho mais novo Eu vou voltar Pra casa do meu pai Fiz besteira Fiz besteira É verdade Fiz besteira Mas eu vou voltar E volte E ao voltar Você pode ter certeza Deus vai te acolher De braços abertos Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Deus vai te acolher 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 Deus vai te acolher